O presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu nesta quarta-feira que os integrantes da OTAN não se preocupem tanto em debater o dinheiro gasto com defesa, mas sim no que podem fazer no combate ao terrorismo. A cúpula da OTAN está sendo realizada nesta quarta-feira nos arredores de Londres. O comentário de Macron faz alusão ao pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que os aliados investam mais em defesa. Macron ressaltou a necessidade de discutir outros assuntos, especialmente sobre o fim do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. A OTAN, sigla para a Organização do Tratado do Atlântico do Norte, é uma aliança político-militar entre Estados Unidos, Canadá e vários países europeus.